Novembro também é conhecido como o mês para conscientizar as mães sobre os bebês prematuros. É a campanha do Novembro Roxo. É muito difícil não se encantar com o Theo. Essa fofurinha tem quatro anos e enfrentou uma árdua batalha pela vida. O Theozinho nasceu prematuro, com 32 semanas de gestação e apenas 850 gramas. A gente precisou fazer uma cesárea de urgência, porque ele estava com restrição de crescimento no útero. E aí ele ficou 100 dias na UTI, teve várias intercorrências, foi entubado, fez transfusões sanguíneas, fez cirurgia de hérnia. E até hoje é acompanhado com fisioterapia, terapia ocupacional e fono. A experiência difícil levou Marina a compartilhar o dia a dia dele nas redes sociais. Esta é uma maneira de mostrar para as mães que nascer antes do tempo é um desafio a ser superado. E consciente usar outras mulheres para que se superem como mães. O principal conselho é a questão da informação. Eu acho que as mães têm que se informar, para elas terem acesso à informação, se sentirem seguras, sobre como ser mãe de prematura, o que elas podem fazer para ajudar no crescimento e no desenvolvimento da criança. A maneira como uma família lida com a vinda prematura de um bebê faz toda a diferença para um desenvolvimento saudável. Nascimentos precoces são mais comuns do que a gente imagina. Para se ter uma ideia, no ano passado nasceram 101 mil e 12 cearenses. 12 mil e 61 partos foram prematuros. A maternidade escola Assis Chatea-Briã, aqui em Fortaleza, é referência em cirurgias intraútero e atendimento a gestantes de alto risco. O gerente da atenção à saúde da unidade explica quais são os fatores mais comuns e que levam à prematuridade. A redução da frequência ou tratamento adequado das doenças hipertensivas, o controle do diabetes, enfim, um pré-natal feito de qualidade, com número de consultas adequadas, com profissional que tem uma noção do que pode e deve ser feito, a gente consegue reduzir sensivelmente essa frequência de bebês prematuros. E antes de encerrar...